Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia pra vocês. Eu vou falar que cientistas conseguiram reativar cérebros de porcos quatro horas após a morte deles. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus Nara trazendo uma notícia assombrada pra vocês. Na verdade, era pra trazer um almanac assombrado, né? Mas durante essa semana, estou na primeira viagem ufa arqueológica do canal Assombrado. Estamos eu e mais alguns assombrados visitando sítios arqueológicos lá na Bolívia e no Peru. E o almanac assombrado traz notícias fresquinhas da internet. Mas para não ficar sem vídeo, eu trago alguns vídeos, algumas notícias que eu falei rapidamente almanacs passados pra vocês de uma forma um pouco mais aprofundada. E essa notícia aqui é sensacional. Olha lá na sua tela, ó. Cientistas conseguem reativar cérebros de porcos quatro horas após a morte. Cientistas americanos ligados à Universidade de Yale reativaram parcialmente cérebros de porcos quatro horas depois deles terem sido abatidos. Só que antes de eu entrar nessa notícia, eu quero falar uma outra notícia que eu falei no ano de 2016. Uma empresa de biotecnologia dos Estados Unidos recebeu permissão para ressuscitar os mortos. Aqui estou eu lá no ano de 2016, bem no início do canal, né? Essa camiseta eu tenho até hoje, ela tá em frangalhos, tá? E eu trouxe esta notícia aqui que foi publicada lá no blog assombrado.com.br. O que que está falando aqui, basicamente, tá? Resumir, fazer um resumão aqui, ó. Que quando a pessoa tem morte cerebral, ela morre, entendeu? Antigamente, se via, se a pessoa morreu colocando ali um espelho no nariz, alguma coisa assim, investindo umidade. Com o tempo, né, foi evoluindo e viram-se. O cérebro para, o nosso corpo para, para as funções vitais. Só que, se uma pessoa tiver aí condições de estar em aparelhos, ela pode continuar sendo mantida viva, mesmo com o cérebro morto, entendeu? Ou com morte cerebral. Ela só vai morrer depois que desligarem os aparelhos. Então, a empresa lá, aqui, lá em 2016, quando eu falei isso daqui, a Bioquark, a Renimba, né, Advanced Biosciences, conseguiu permissão para tentar reanimar algumas pessoas com morte cerebral. Eles iam fazer quatro passos, iam inserir um peptídeo, depois iam inserir ali células-troncos, e tentar reanimar o cérebro da pessoa. Porque, se o cérebro está morto, mas está mantendo o corpo vivo por aparelhos, se conseguir fazer o cérebro voltar a funcionar, o corpo pode voltar a funcionar. Ele voltar a controlar o corpo, entendeu, da pessoa. E essa notícia aqui, lá do ano 2016, teve uma atualização em 2017, e acredito que acabou não indo para frente esse experimento. Se alguém aí do canal sabe se foi para frente isso daqui, ia fazer lá na Índia, tá? Tem vídeo aqui e tudo mais. Deixa aqui nos comentários, beleza? Agora eu vou voltar para a notícia atual dos porcos, porque você vai ver que, basicamente, isso que aconteceu. Só que com porcos. Vamos lá. Aqui é um pequeno resumo, né? Falando que a descoberta deve ampliar o debate sobre a barreira entre a vida e a morte. Porque hoje, se a pessoa tem morte cerebral, ela está morta. Além de fornecer novas maneiras de se pesquisar doenças, como por exemplo Alzheimer. Esse estudo mostrou que a morte de células cerebrais poderia ser interrompida, e que é possível até mesmo restabelecer algumas conexões no cérebro. Olha que incrível. Restabelecer conexões no cérebro, mesmo ele estando morto depois de muito tempo. Só que não tinha sinais de cérebro irrativado que indicasse consciência, tá? E essas ideias descobertas desafiam a ideia de que o cérebro entra em declínio irreversível poucos minutos depois de interrompido o fornecimento de sangue, que é o que vinga hoje, né? Se parar de cérebro pro sangue, ele vai começar irreversivelmente a morrer aqui as células cerebrais, até que ele para completamente. Como foi feito esse estudo? Foram coletados 32 cérebros de porcos e um matadouro. Quatro horas depois, os órgãos foram conectados a um sistema feito pela equipe da Universidade Yale, dos Estados Unidos. O que esse sistema fazia? Bombeava, num ritmo pré-determinado, né? Para imitar um pulso, um líquido especialmente projetado ao redor do cérebro, que continha um sangue sintético para transportar oxigênio e drogas para retardar ou reverter a morte das células cerebrais, os nossos neurônios. Os cérebros dos porcos receberam esse coquetel restaurador por seis horas. E aí o que aconteceu? Mostrou o quê? Uma redução na morte das células cerebrais, a restauração dos vasos sanguíneos e alguma atividade cerebral. Então depois de seis horas com aquele líquido ali pulsando um sangue sintético, conseguiram o quê? Restaurar alguns vasos sanguíneos, alguma atividade cerebral e reduzir a morte dos neurônios. Os pesquisadores, inclusive, descobriram sinapses em funcionamento, que é a conexão entre as células da nossa cabecinha aqui, que permite a comunicação. Os cérebros também mostraram uma resposta normal à medicação e consumiram a mesma quantidade de oxigênio que um cérebro normal. Gente, isso é algo assim espantoso. Quatro horas depois de morto, pegou o cérebro, botou lá, e depois de seis horas naquele coquetel, consumiu o mesmo tanto de oxigênio e uma resposta normal à medicação. Isso tudo dez horas depois de mortos, né? Quatro horas até começar a bombear o líquido e seis horas depois de bombeado. Mas aqui, um eletrocefalograma não detectou sinais de atividade elétrica, o que sinaliza que não tinha consciência ou percepção. Eram fundamentalmente ainda cérebros mortos. O que podemos entender disso? Que ela afeta a ideia sobre como o cérebro morre. Que, como eu já falei, algo que se parasse de sangue para o cérebro, iniciaria um processo irreversível de morte de neurônios, até que o cérebro ia parar. Olha aqui, a morte celular no cérebro ocorre através de uma janela de tempo mais longa do que pensávamos anteriormente. Disse o professor aqui de Yale. O que estamos mostrando é que o processo da morte celular é um processo gradual, e que alguns desses processos podem ser adiados, preservados ou até revertidos. É ético esse experimento? Tá? É ético. Seguinte, o cérebro dos porcos vieram da indústria da alimentação, né? Então não foram criados os animais em laboratório para isso. Eles já iam ser mortos de qualquer maneira para virar ali um alimento. Mas os cientistas lá de Yale, eles ficaram tão preocupados que o cérebro pudesse recobrar a consciência, sabe? O experimento dar certo e o cérebro voltar a ter consciência, né? Eles verem ali, através do eletroencefalograma, atividades que aplicaram drogas para reduzir qualquer atividade cerebral. E monitoravam constantemente os cérebros para ver se havia algum sinal de funções cerebrais superiores. Se acontecesse isso, seria usado uma anestesia e o experimento seria encerrado, tá? O trabalho... Qual o objetivo? Aqui eu pulei o título, desculpa. O trabalho tem efeito positivo, tá? Imediato para os cientistas que estudam o cérebro e doenças, como por exemplo Alzheimer, tá? Ou pessoas aí que... Formas de proteger o cérebro depois de ter um AVC num acidente vascular cerebral. Cerebral, proteger o cérebro aí, geralmente as pessoas ficam com alguma sequela por causa disso daí. O cérebro é a estrutura aqui mais complexa do universo conhecido. Como que a gente estuda ele? Fatiando, né? E também através de colônias de neurônios. Mas isso não pega a amplitude geral do nosso cérebro. Se conseguir manter um cérebro funcionando num líquido e estudar, claro que é dinamizar o estudo. Só que ainda é muito cedo, tá? É o primeiro estudo. Ainda não sabe se será capaz de restaurar completamente a função cerebral normal. Mudou o significado de morte? Para alguns sim, para outros não, tá? Alguns dizem que devem debater isso agora. Porque aqui entra, ó. Pois as pessoas que têm morte cerebral, como eu falei, são uma importante fonte de órgãos para transplante. Uma vez que alguém tenha sido diagnosticado com morte cerebral, não há como a pessoa se recuperar. A pessoa se for para sempre. Só fica mantido vivo se tiver com aparelhos conectados no corpo. Agora, se no futuro fosse possível restaurar a função do cérebro após a morte, para trazer de volta à mente a personalidade de alguém, é claro que as definições de morte seriam morrer. Mas esse não é o caso, tá? Ainda tem muito chão para percorrer. Os cérebros dos porcos poderiam estar conscientes? A resposta é claramente não. Fizeram o exame e viram que não. Mas, tá? Temos algumas perguntas. Por quanto tempo os pesquisadores poderiam manter aquele cérebro funcionando? Eles só botaram ali seis horas de líquido e fizeram o experimento em seguida. Os resultados seriam ainda melhores se os pesquisadores não esperassem quatro horas depois do cérebro ali ter sido separado do corpo. E, além disso, a equipe usou drogas para suprimir a atividade cerebral, com medo de que restaurasse a consciência. Será que eles não ficariam conscientes se não tivessem recebido essas substâncias? Galera, então a gente está vendo aqui o futuro acontecer em vários aspectos na nossa frente. Seja no aspecto da corrida espacial, exploração da Lua, exploração de Marte, quanto aí na expectativa de que a gente viva cada vez mais e cada vez mais. E esse é um passo importantíssimo, porque foi dado o primeiro passo. Quatro horas depois conseguiram reativar até sinapses no cérebro dos porcos. Então, no futuro, pode ser que alguém que tenha, por exemplo, uma morte cerebral consiga ser trazido de volta à vida e não seja uma sentença fatal como é hoje em dia. Espero ter entendido, né? Se não entendeu, reassiste o vídeo. Reassiste. Às vezes eu falei um pouco rápido demais alguma coisa, porque eu reli tanto isso daqui para poder fazer o vídeo, que eu posso ter atropelado as coisas aqui. Vai ler a matéria que eu fiz aqui, essa outra aqui, ó. Não quer ler a matéria? Não tem problema. Eu me assisti aqui. Eu também não li toda essa matéria. Eu me assisti aqui antes de fazer para relembrar tudo isso daqui. Vale a pena, tá? É bem interessante. Espero que tenham gostado. Deixe o seu joinha. Em breve o Almanac Assombrado volta para vocês. Na outra semana teremos já o Almanac Assombrado normalizado. Tchau! Almanac Assombrado normalizado. Tchau! Tchau!